Eu vejo o herói, eu vejo o ídolo, eu vejo aquele jogador maior que Daigo, maior que a vida, Daigo Mar, Longomito, Longomar já é o próximo partido, é um dos grandes figuras, os monstros sagrados da comunidade de jogo de luta de Brasília, esse aí que joga desde a invenção do videogame, já era competitivo muito bom no Pong, ancião aqui, mestre do Samurai Shonel 2, todos os jogos aí, excelente potencial de comeback no Street Fighter V, eles têm os vetrigas mais perigosas, então essas lutas nunca terminam, não estão acabadas se eles tiverem três barras ali do vetriga. Começando aqui um jogo de zone, botando os projetos, o pessoal está se estudando, Longomar trazendo o Urien contra o Cristiano Skateiro, jogando de e-book, eu estou muito tenso, muito respeito dos jogadores que se conhecem muito bem, Skateiro consegue entrar no primeiro golpe, já resetou, trocou de lado, fez o mix-up, e olha o stand do Urien, vai stunar, vai encher umas barras ali, botou as clunas, foi para um combo até simples, deu a oportunidade do wake-up do Longomar, esperou um pouquinho ali, ver se o reversal do e-book estava chegando, e é como eu falei, ele está a um chute médio da vitória, o Longomar, essa luta não está perdida, o Urien é um personagem muito forte, mas boa antecipação ali do Skateiro, ele fez para frente o chute forte do e-book, passa por cima de Lowe's, que é justamente o chute médio agachado do Urien, que é um dos melhores poucos dele, porém é baixo, então ela consegue passar por cima do ataque, consegue mais uma vez o primeiro combo, não foi para o reset, foi para o knockdown, deu o bait do reversal, isso vai ser muito dano, mas dessa vez o Longomar estava esperto para troca de lado, bom bloco, mas esse overhead é safe. É, eu gostei ali da ofensiva do Skateiro, continua ele batendo alguns golpes no bloco, não está fazendo alguns hit confirmes ali, mas está tentando jogar um pouco mais safe, é só falar que ele consegue fazer um bom agora em counter, mas ainda tem chance, ó, bom xing agora do Longomito. Botou a parede, está quicando ali, vai ser muito dano, vai ter um potencial de reset, tem uma segunda parede para usar ali, Aegis Reflecto colocou, pegou um low, restretou no overhead, isso vai ser muito dano, gastou a barra e leva o round com um mínimo de vida restante ali, mas esse é o forte do Urien, um personagem que nunca está entregue em uma partida, porque ele tem um dos melhores recursos de comeback do jogo, que é o Aegis Reflecto. É, e vai sorrindo ali o jogador, jogou muito bem, boas jogadas então agora para o Longomito, bom comeback usando todos os seus recursos, gastou a barra X, gastou o ventriga, mas o que importa é que levou o round, e agora a gente vê o Skateiro indo para cima ali, e acabou tomando a Fireball, vamos vendo aí agora o jogo de Fireball do jogador Longomito, e já se adapta a reação do adversário. Exatamente, se aproveitou ali que ele foi carregar uma kunai, Longomito já foi para frente ali, usou o dash X, agora é menos 2, já não é tão vantagem assim para o Urien, mas ainda assim uma arma forte, conseguiu um hit, está pegando, muito Longomito na troca de lado, essa troca é muito rápida da ebook, é difícil de reagir, e nada perdido ainda, ele tem ventriga, ele tem recurso, ele tem barra, optou por um jogo mais longe, que não é muito bem a vantagem para o Urien. É, agora tem que tomar cuidado ali, e acabou tomando o cross-up. Eu acho que talvez ele tenha acreditado que a bomba ia explodir primeiro, e se a bomba explodisse primeiro, podia ser golpe mid, né, então eu acho que talvez ele não tenha se preparado para o cross-up em si, mas ainda assim, ficava uma situação muito complicada, porque depois ela podia fazer um instant overhead ainda, tinha um low ainda, podia cancelar alguma outra bomba, ia ficar um jogo complicado, então o skateiro aí com um bom jogo já leva essa primeira partida. E com o cross aí, o revê-reversal dele talvez poderia sair do lado errado também. Acabou mais uma vez conseguindo o cross, está sempre abrindo a partida ao skateiro, ele normalmente está conseguindo o primeiro combo de todos os rounds, administrando bem ali a posição do canto, usando o V-Skill de forma excelente, que distância, que posicionamento perfeito ali da e-book do skateiro, botou ali o Horace Farofa, surpresa, ele fez o frame trap do gueto. É, o jogador Longomito ali está tentando de alguma forma chegar perto da e-book, com a sua pressão, mas quem está pressionando é sempre o skateiro, com a boa kunai agora, vai levar esse round e vai para o match point. Eita, isso teve cara de download completo, hein, velho? É, será que o skateiro entrou na mente do Longomito? Domínio total aí do skateiro nesse round aí, o Longomito não conseguiu fazer nada muito... Opa, entrou forte agora, a primeira vez que ele consegue entrar na partida, mas foi para um reset, não conseguiu confirmar o combo, não aproveitou muito, né, mas é um dano significativo que é um counter hit. Foi para a rasteira, foi punido, isso pode ser punido no Super 45, qualquer rasteira é punível, partida de punição no Super 45, e agora administrando um pouquinho aqui, mais paciência, botou um bom ix e está querendo o canto. É, vai pressionando ali, mas o skateiro com um bom jump na distância certa já sai, e olha só essa confiança do Longomar para usar o Crote LPL por parte do Uri. E para sair, o skateiro vai controlando esse corner, mas agora eu contei com o X, aí, olha só, agora é ofensivo do skateiro. Qual vai ser o reset para que lado? Ficou na frente, depois trocou, isso vai ser um dano muito bom, olha só que reversal de vida a iBook conseguiu com um V-Trigger só. É, e tem que tomar cuidado ali, ainda tem duas kunais ainda para usar, duas, três kunais ali ainda, ativou bem agora, não deu. Nossa, que reversal foi esse? Botou ali sem medo, levantou no ix, levantou para o senhor skateiro, não deixou o Longomar fazer um...